Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais uma entrevista numa parceria do Ateliê Oriente com o Instituto Novos. Estamos entrevistando diretores e diretoras, idealizadores e idealizadoras de festivais de fotografia brasileiros. Hoje temos um prazer imenso e uma honra de receber o nosso querido amigo e grande fotógrafo, curador, editor, agitador, produtor de eventos de fotografia, o Tiago Santana, diretamente do Ceará. Vou ler aqui um resumo da carreira do Tiago e um resumo do festival que ele organiza e que ele idealizou. E depois nós entramos nas conversas, na nossa conversa aqui com o Tiago. Bem-vindo, Tiago. Bom dia. Bom dia, obrigado. Tiago Santana é fotógrafo e editor, atua desde 1989, desenvolveu ensaios pelo Brasil e América Latina. Em 94, recebeu a Bolsa Vita de Arte com o projeto Bendito, livro publicado em 2000, e o prêmio Marco Ferreira de Fotografia em 1995. Em 2007, ganhou os prêmios Corrado Vesso, de ensaio fotográfico, e o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, pelo ensaio O Chão de Graciliano. Em 2010, recebeu o prêmio Porto Seguro de Fotografia. Em 2011, teve seu trabalho publicado na coleção francesa Fotopost, aliás, um dos pouquíssimos brasileiros que teve essa honra. Em 2014, publicou o livro Céu de Luiz. É diretor artístico do Foto Festival Solar e fundador da editora Tempo de Imagem Fortaleza, no Ceará. O Foto Festival Solar, atravessamos um cerco de intensas transformações, o que existe de nós, com compromisso de reflexão e reinvenção urgente. Nesse contexto, o Foto Festival Solar busca se posicionar como uma plataforma de pensamento e virada política através das artes. Explorando questões críticas relevantes para os nossos tempos, o festival apresenta-se como uma plataforma experimental de diálogo entre a fotografia e outras expressões, como a pintura, a literatura, o cinema, o teatro e a música. O Solar possui uma dimensão multicultural e, através das suas múltiplas latitudes, propõe analisar o poder da imagem na sua atualidade. O festival reúne artistas do Brasil e do mundo com o intuito de refletir sobre a diversidade da fotografia contemporânea e criar um ambiente de troca de ideias, de expressão artística e de conexão internacional. Além de fotógrafos, são convidados escritores, músicos e artistas que refletem sobre a natureza experimental da fotografia nas artes. Com regularidade bienal, o Solar realizado em parceria com a Secretaria de Cultura do Ceará e o Instituto Dragão do Mar. Bom, Tiago, mais uma vez bem-vindo. Muito obrigado por você nos dar essa oportunidade de a gente conversar um pouquinho sobre festivais em geral e sobre o Solar especificamente. Eu queria te perguntar uma coisa muito específica. Por que Solar? Bem, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando um pouco dessas nossas experiências com produtores culturais, com autores, enfim. O Solar nasceu, talvez seja um dos festivais mais jovens. Nasceu em uma edição, em 2018. Em dezembro de 2018. E que pretende ser Bienal, então teria que ser esse ano e só tivemos uma edição. Mas o nome Solar nasceu... O Ceará tem uma certa tradição aí com a coisa da luz, tem uma frase que é muito comum, dizer que o Ceará é a terra da luz. Eu acho até que é uma frase muito clichê, eu não gosto muito de usar, mas, de certa forma, eu acho que o Ceará tem uma relação muito grande com a fotografia, com a imagem. Só para citar dois grandes fotógrafos como o Chico Albuquerque e o Luciano Carneiro, que, de certa forma, são um pouco a base de uma fotografia muito sólida no Ceará e de uma história muito bonita. Então, o Solar nasceu num momento muito complexo, porque era um momento em 2018, no meio da eleição, dessa última eleição presidencial, muitas incertezas ali naquele momento, muito complexo. O Solar tinha um nome Solar, até o próprio nome em si, trazia um pouco dessa coisa de trazer um pouco de luz em momentos de escuridão, trazer um pouco da energia do sol, da luz do sol, da luz, para iluminar um pouco esses tempos mais sombrios, mais difíceis. Então, ele nasceu, a palavra e o próprio festival nasceu um pouco nesse contexto, né? Eu acho que tem uma característica, se me permite dizer, que eu acho que é importante, que um pouco do cenário do Ceará em torno da fotografia. Então, a gente fez em janeiro de 2018, mesmo ano que o Solar nasceu, a gente fez um encontro de diretores de festivais, em fevereiro de 2018. Que era uma tentativa de aglutinar todos os festivais em Fortaleza, a gente levou a maioria dos diretores, 40 pessoas, entre diretores de festivais, curadores, parceiros, instituições parceiras de festivais, como o Itaú Cultural, a Estrutura da Sars, a SESC. E a gente fez uma boa discussão em torno da política dos festivais. Então, foi muito rico esse momento e a ideia era a gente potencializar, fortalecer os festivais. E foi nesse momento que o Solar nasceu, com uma contribuição do Ceará, que tem uma tradição com a fotografia, tem uma tradição com os eventos de fotografia, já aconteceram semanas de fotografia, um evento de fotografia em Fortaleza, o próprio Diversidade, que era um evento que a gente fazia. Na verdade, eu estou nessa trajetória aí há 30 anos, Max. Eu acho que como a gente, além de autor, de produtor cultural, enfim, a gente também tem um compromisso aí com a formação, com essa possibilidade de que essa contribuição na continuidade e na formação de novos fotógrafos, de jovens fotógrafos. Eu acho que esse compromisso com o festival tem um papel importante nesse contexto. Então, foi aí que nasceu o Solar, foi aí que nasceu nessa perspectiva. Fortaleza tem esse cenário do passado. Tem um cenário contemporâneo muito interessante. Fortaleza tem hoje, para você ter uma ideia, um novo Museu da Animais do São Nascendo, o Centro Federal do Aromar com a Escola Portuguesa das Artes, que tem um programa de fotopoéticas muito presente, de fotografia. Existe um projeto aí que ainda está no papel, mas que é uma possibilidade de ter um Centro de Fotografia ligado à Prefeitura. Existe isso na esfera pública, mas tem o Museu da Fotografia, que é uma iniciativa privada. Então, tem algumas galerias. Então, tem um contexto que eu acho que é propicia, e é importante ter um festival para alinhar um pouco toda essa política da fotografia. Um pouco nesse contexto que nasceu o Solar. Entendi. O Solar também nasce com uma possibilidade, já nasceu na sua primeira edição, com uma pegada também internacional. Tem, se não me engano, a Ângela Belinda, que é burguesa, tem esse olhar para fora do Brasil. E Fortaleza tem uma facilidade em as pessoas transitarem entre Fortaleza e a Europa, porque está muito mais perto da Europa do que o Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e as cidades mais ao sul. E isso, eu imagino, tenha sido também um pensamento de vocês, né? Quer dizer, pensar em transformar Fortaleza numa espécie de um hub, vamos dizer assim, internacional de fotografia, também por causa dessa facilidade. O Ceará e Fortaleza hoje é um hub de conexão, né? Conexão aérea, um hub de conexão tecnológica. Não sei se vocês sabem, mas todos os cabos de figura óptica que vêm dos Estados Unidos passam por Fortaleza, entram em Fortaleza, quando vêm para o Brasil, da África, os cabos... Então, tem um hub tecnológico também, muito importante. E aí, eu acho que a gente tem que fortalecer esse hub artístico, né? A possibilidade de conexões com outros países, né? A facilidade que tem hoje voos internacionais, inclusive, uma distância muito mais curta do que de São Paulo, Rio, né? Então, na realidade, você tem toda a razão, essa característica geográfica da cidade, ela tem a ver com esse conceito também. É tentar fazer, obviamente, um festival com o curso brasileiro, que tivesse uma pegada da fotografia brasileira, que eu acho que é importante. Eu acho que ainda há muito o que se conhecer e se revelar da fotografia brasileira. A relação com a América do Sul, que eu sempre falo que eu acho que a gente tem que ter, esses países que a gente tem umas fronteiras bem mais próximas. Eu sempre, nunca deixo de dizer que, quando a gente envolve a América Latina, o México ganha uma dimensão muito grande. Então, quando a gente foca em América do Sul, eu acho que facilita uma compreensão um pouco mais dessa fotografia produzida aqui no nosso hemisfério do Sul. Então, e essa conexão com o mundo. Então, eu acho que o festival tenta trazer um pouco essa contribuição na rede de festivais do Brasil, que a gente tem, de ser um festival que ele traga, faça umas pontes aí com alguns países, com outras produções, para que a gente possa aumentar esse diálogo da nossa fotografia produzida no Brasil com a fotografia produzida lá fora. Então, eu acho que juntou aí todo esse cenário, o cenário também político que propiciou acontecer. Eu acho que existe hoje uma falência um pouco aí da política de cultura. A nível federal nem se fala. Praticamente foi destituído a pasta da cultura, uma mera secretaria sem muita força. Enfim, eu acho que aproveitar os espaços no país que ainda há um pouco dessa visão da cultura como algo estratégico, algo importante para fortalecer, eu acho que a gente tem que aproveitar e eu acho que a fotografia faz parte desse contexto. E eu acho que a gente tinha que... Então, o festival nasce em torno desse... Como é um festival muito novo, eu acho que ele nasce ainda em construção, assim como tudo, né? Eu acho que as coisas vão amadurecendo e vão... E é um festival muito aberto também, né? Que eu acho que é uma característica interessante, se você me permite também falar, que hoje em dia a gente não pode ficar muito simplesmente mergulhado dentro da nossa própria linguagem, que é a fotografia, esquecendo as conexões com outras áreas, né? Então, o festival também nasce com isso. Eu acho que a gente tem que, inclusive, uma perspectiva de aumentar, de dinamizar, de aumentar o público para a fotografia. Eu acho que é importante trazer pessoas de outras áreas. Então, a gente fez essas conexões com a pintura, com a música, com a literatura, com o cinema. E isso foi muito rico nessa primeira edição, porque a gente trouxe pessoas que jamais iriam num festival de fotografia, mas que se aproximavam da literatura e, ao mesmo tempo, isso aproxima elas da fotografia. Então, criamos aí um ambiente, que eu acho, de troca, que eu acho que foi muito rico. E eu acho que essa pegada, eu acho que talvez seja importante, se pensar o futuro dos festivais, se pensar como os festivais se colocam, porque existe uma certa crítica, e eu entendo, que os festivais acabam se repetindo muito, acaba sendo uma fórmula já muito vista e dos mesmos programas, às vezes até as mesmas pessoas dos festivais. Exatamente. Romper com isso não é fácil, buscar novas possibilidades. Eu acho que a ideia do Festival do Solar é um pouco isso, é tentar trazer um pouco de luz para o momento que a gente vive, e aí eu vou dizer mais uma vez, e eu reforço sim, um festival não pode ficar à margem do seu tempo, acho que as questões e todo um... Acho que o festival é político também, o ato de fazer um festival é um ato político. Então, acho que... Bem, é um pouco isso que eu... Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa, é muito evidente, com esse momento que a gente está vivendo, e os paradigmas e as funções de qualquer coisa que a gente faça, que a gente vem fazendo, vinha fazendo até agora, elas vão mudar. Então, como você mesmo falou, lembrou, você já está há 30 anos nessa praia, você não começou com o Solar, muito pelo contrário, o Solar foi uma consequência de uma carreira muito profícua e brilhante que você teve nos últimos 30 anos. O que você acha que era a função dos festivais e se essa função muda com esse novo cenário que a gente está vivendo, de ser literalmente invadido por cada vez mais tecnologia? Como, aliás, aqui temos um exemplo, eu, por exemplo, não conhecia o Zoom até dois meses, e agora estamos aqui nessa plataforma que facilita muito a nossa vida e faz a gente poder ir de Porto Alegre para o Ceará de uma forma muito rápida? Bom, Marcos, eu acho que a importância e a função dos festivais é vital nos campos de fotografia. Como eu falei, por falta de uma ausência de uma política pública, inclusive a nível federal, que pudesse unir uma política séria para a linguagem de fotografia, como teve no passado com o Instituto da Fotografia, que a gente sabe, ligado à FUNAT, eu acho que os festivais acabaram cumprindo um pouco isso, cumprindo um pouco essa função de, de alguma forma, articular a política da fotografia. Obviamente com os festivais, a rede de produtores culturais que está envolvida também em todos os festivais, mas eu acho que o festival tem essa função, sabe, de ligar da formação, ligar da difusão, eu acho que... E com as conexões com alguns institutos e instituições que têm uma certa política para a fotografia, eu citei o Supremo Regalçazes, o Itaú Cultural e o Sesc, por exemplo, como três instituições que são parceiras de muitos festivais e que também têm... Então, eu acho que ele tem essa função exatamente por uma ausência dessa política, eu acho que o festival vem aí cumprindo um pouco esse papel, os festivais e os articuladores em torno disso. Quando eu falo festivais, aí acho que a gente pode ampliar os encontros, os colóquios, toda essa política em torno dos festivais. Com relação ao que você fala, seria essa mudança de perspectiva dos festivais nesse novo tempo que a gente não sabe ainda, a gente está muito... A gente está ainda... Não temos ainda certezas nenhumas, são pensamentos... Conjecturas. Conjecturas. Mas o festival tem uma característica, Marcos, que é difícil a gente pensar ele num mundo simplesmente virtual, usando uma plataforma, que é maravilhoso, acho que é maravilhoso a gente estar aqui conversando com você em Rio, aqui no Ceará, mas eu acho que o festival tem uma característica muito bonita que é de encontro, encontro físico mesmo, de possibilitar que em um determinado período de tempo as pessoas se encontrem num espaço físico, compartilhem ideias, compartilhem imagens, compartilhem pensamentos sobre o mundo, não se não necessariamente sobre a fotografia, brindem. Com o cerveja. Exatamente o que eu ia falar, brindem, porque festival é festa, é o momento talvez ápice disso que eu estou falando de uma política da fotografia, onde aquele autor que você conhece só de livro ou das fotos, você encontra e tem a possibilidade de conversar e até mesmo tomar uma cerveja num bar, enfim, eu acho que tem essa relação que hoje se torna muito difícil no momento que a gente está vivendo, a gente não sabe quando a gente vai poder de novo ter essa possibilidade de estar juntos, de compartilhar, ter 400 pessoas junto no mesmo espaço, isso a gente realmente não tem a menor ideia, existem aí conjecturas também de tempos, dizendo que esse ano a gente ainda não consegue mais ter um momento como esse, tem gestores achando que em março do ano que vem talvez, então está tudo ainda muito incerto, então eu acho que é complicado pensar se o futuro do festival nesse cenário quando a essência dele é essa troca, sabe? esse momento tão rico que você conhece, quantas vezes a gente já se encontrou em festivais e damos a fotografia e não só um momento de reflexão, de estudo, mas também um momento de festa, de encontro, de estar juntos, então, é claro que eu acho que ele vai ter que se reinventar nesse período aí que já tem gente inclusive pensando e desenvolvendo novas fórmulas de festival estar perto das pessoas, eu acho que nós vamos ter que realmente encontrar caminhos, mas é uma pena que ele perde um pouco essa característica que eu acho que ela é essencial na troca, realmente na troca, na presença física, porque nesse mundo também virtual que a gente vinha vivendo e continuamos agora mais ainda, a urgência, a necessidade também do encontro físico era muito grande, acho que agora maior e mais ainda isso vem à tona, mas vamos ter que nos reinventar, vamos ter que acho que está todo mundo ainda muito, um pouco perdido, um pouco, acho que a coisa foi muito rápida, a gente tem aí dois meses de uma velocidade com que a coisa tomou conta dessa loucura que é essa questão do vírus e como ele transformou as nossas vidas, eu acho que ainda temos que aprender como conviver com isso e eu acho que ainda como está tão incerto ainda, acho que a gente tem que aguardar um pouco ainda, claro, cada um a gente está pensando, todos os festivais estão elaborando um pouco esse momento, mas eu acho que eu, por exemplo, não tenho ainda uma certeza de como vamos, eu não tenho certeza nem se a gente vai fazer algo esse ano, por exemplo, se vai ser possível fazer o Solar, que teoricamente seria agora em dezembro, então vamos aguardar um pouco e um grupo de pessoas aí, porque um festival também não se faz com uma pessoa, um festival é uma ação coletiva, Cecil Angelo Erlinde, que é uma portuguesa, curadora, autora e que é nossa parceira internacional, ela está também agora em reclusão lá em Portugal, a gente tem aí Ana Soares, que é uma parceira nossa que coordena o projeto Foto Poéticas na Escola Porto e da Senhora das Artes, a Isabel Santana que é uma parceira que é aqui de São Paulo, a Ana Sota que é aí do Rio que é designer que também é parceira, porque na realidade aqui o festival não trabalha com um designer que faz só o design, é uma equipe que discute inclusive o conceito juntos, né? E os curadores parceiros como a Roseli, o George, enfim, todas essas pessoas que compõem a parte técnica, eu acho que ela é toda muito, a gente tem um princípio, eu acho que isso foi bem do aprendizado que a gente teve ao longo desses anos, de ser muito participativa assim, a criação e a concepção, sabe? Eu até nem gosto muito de ser o Tiago, o diretor, o Tiago, não sei, não, eu acho que faz parte um pouco do... E tem uma coisa interessante, Marcos, só para completar, que a ideia é que esse festival de certa forma, nesse primeiro momento obviamente tem aí, a gente está muito à frente dele, mas que ele se torne uma política pública, que ele seja um festival que seja da cidade e do estado e não um festival personalista de uma pessoa, né? E eu acho que nesse sentido a gente quer deixar aí nos próximos dois anos, eu acho que esse e até 2022, que o festival seja parte de uma política da Secretaria, por exemplo, de Cultura, entendeu? Que ele tenha a vida longa independente de quem está na frente de uma pessoa ou de um autor ou de um curador. Quer dizer que ele se consolide como uma política de estado no único dia. Que, aliás, é um caso bastante quase o único no Brasil, um festival que tem essa, vamos dizer assim, não sei se é essa pretensão que a gente pode ser, mas essa vontade, esse desejo de ser, nasceu como também um festival de estado e também, consequentemente, de um governo, que nasceu em um governo, mas que eu acho que é quase um caso único junto com os de fora de um festival que tem o apoio, vamos dizer assim, do estado para o governo. É porque tem, eu acho que a maioria, muitos festivais têm apoio de Secretaria de Cultura e da Política do Estado, mas a ideia desse é que ele se torne uma política da secretaria, no sentido de que seja um festival que eles chamam, esqueci uma palavra, mas é um, as áreas estratégicas onde a secretaria atua, na política cultural e dentre elas tem a fotografia, então o festival é uma parte dessa política, né? Então, é um pouco isso, a gente, obviamente, que isso é uma construção que a gente vai fazendo aí ao longo do tempo e que espero que ela se torne perene, né? Acho que esse é o grande desejo, porque outra coisa importante, Marca, vou te dizer, que o festival nasceu num momento também em que a gente começava a ver muita desarticulação dos festivais, falta de dinheiro, me lembro do Foto Rio, lembra que teve aquele Foto Rio Resiste, foi justamente aquele momento ali, né? Que os festivais sem dinheiro e tal, então a gente achou importante fazer aquela reunião em Fortaleza, justamente para articular, para pensar de que forma a gente pode, porque os festivais têm força, se você pensar bem, as pessoas envolvidas nos festivais, seja os curadores, seja os autores, seja os diretores, seja, enfim, eles têm um peso importante dentro desse cenário cultural aqui no Brasil, se você juntar forças nesse sentido, acho que dá para conseguir fortalecer, entendeu? Acho que dá para conseguir, mesmo no cenário adverso que a gente está aí da política cultural no Brasil, mas eu acho que se houver uma articulação bem feita, eu acho que é possível conseguir, claro que hoje a situação é muito mais complicada, porque hoje é complicada em todos os sentidos, inclusive econômica, que a gente não sabe como a gente vai sair dessa pandemia aí, acho que as economias, tanto nos municípios, nos estados, no Brasil, vai ser muito fragilizada e, obviamente, a política cultural que já sempre foi fragilizada vai sofrer muito com isso, a nossa tentativa é tentar minimizar um pouco do que já foi muito prejudicado a política cultural ao longo desse tempo, mesmo em tempos de economia forte, então acho que esse é o nosso desafio, vamos ver o que a gente consegue aí segurar e articular, porque a gente sabe o poder e a importância que tem a fotografia, especialmente nesse momento, você está vendo como as imagens são importantes nesse momento que a gente está vivendo. Você falou uma coisa, Tiago, de articulação, e eu queria que você falasse um pouco dessa articulação entre os três festivais, o Fotorrio, o Solar e Tiradentes, e a Galeria DOC de São Paulo, que se articularam para fazer uma, como a Mônica chama, um chamamento, que eu acho muito bonita essa palavra, não é uma convocatória, convocatória parece uma coisa mais positiva, mas é um chamamento, que tem um nome, um título lindo, que é por dentro de um tempo suspenso. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa ação desses três festivais e da Galeria DOC. Olha, Marcos, isso tem a ver com o exame que eu te falei, acho que a gente não pode estar à margem do nosso tempo do que está acontecendo. E aí eu falei, como autor, obviamente, como... como editor, como curador, como diretor de festival, e eu acho que os festivais também não podiam estar fora desse momento, de uma forma, fomentando um pouco essa produção importante que está sendo feita hoje sobre esses tempos que a gente está vivendo. Eu acho que a gente não podia estar fora disso. E a ideia, na verdade, foi juntar a força de três festivais, cada um com uma característica bem diferente, é muito interessante, porque o Fortor Rio é o festival mais antigo do Brasil, que tem como uma cidade talvez da cidade mais importante para a fotografia do Brasil, pela história que ela tem e a relação com a fotografia. E uma das mais bonitas. É, sem dúvida. O festival de Tiradentes completando dez anos, com um festival que se consolidou, que tem uma relação muito interessante de processos, de construção, de um festival. E o Solar como um festival jovem. eu falo jovem, mas na realidade ele é antigo, porque ele tem todo um, você sabe, uma história que vem por trás, que ele nasceu assim. E eu acho que a gente não podia realmente estar fora, a gente tinha que fomentar de alguma forma que as pessoas se produzissem, pensassem sobre essa imagem produzida, pudessem compartilhar essa imagem. E como os tempos são incertos, eu sempre digo, essa, digamos assim, esse chamamento, ele também é incerto, assim, a gente não, eu brinco, a gente sabe o que pode vir, a gente sabe o que pode fazer com esse material, obviamente, a gente tem experiência nisso, mas a gente está muito aberto, isso é que é bonito, é o que vai vir. E que possa, inclusive, ser dentro dessas relações da fotografia com outras linguagens, que eu acho muito bonito, entendeu? Eu acho que as pessoas estão em casa e muitas vezes tem um fotógrafo junto com um poeta em casa, né? Sei lá, lembrei disso agora porque eu conheço um fotógrafo que é casado com uma poeta e poetiza. E eu acho que essas relações de linguagem, né? Eu acho que misturar vídeo, poesia, fotografia, palavra, eu acho que isso tudo é possível, eu acho que a gente queria que os fotojornalistas que estão aí, eu acho que a gente queria que esse chamamento chegasse até eles para que eles mostrassem essa posição forte, que eu tenho visto coisas muito fortes, muito contundentes, muito profundas e em colaboração também com o que está sendo feito no mundo, porque tem várias iniciativas pelo mundo aí de instituições, de festivais, de revistas, de jornais que estão também fazendo esse chamamento. Eu acho que esse documento é muito importante nesse tempo que a gente está vivendo. Seja o documento do autor que está na sua intimidade, fotografando a sua casa, o seu quarto, etc., seja o do fotógrafo que está na rua, porque tem que estar informando e mostrando e compartilhando um pouco do que está acontecendo fora da... Ou mesmo de um fotógrafo que abriu uma caixa de sapato, não é? Exatamente. Aliás, foi uma coisa que a gente lembrou muito e quem me lembrou isso numa conversa que a gente teve foi a Patrícia de Filipe, que eu não sei se você lembra da Patrícia de Filipe, que foi da Cinemateca brasileira, diretora, uma pessoa muito ligada à restauro e é fotógrafa também. E ela lembrou que ela está... A preocupação dela é que essas pessoas estão em casa hoje fazendo arrumação. Muitas estão abrindo gavetas que nunca mais abriu e ela teme que muita gente jogue fora uma memória. Gente não fotógrafo, mas gente comum que tem lá os seus arquivos e que encontra uma caixa de slide e acha que aquilo aí não serve mais para nada, encontra uma fita de super 8 e acha que não vale nada. Então, revisitar isso e lembrar as pessoas que essa memória é importante e que os fotógrafos possam voltar para a caixa de sapato no sentido da metáfora, do arquivo. Tem muito fotógrafo aí mergulhado nos seus acervos, nos seus HDs ou nos seus acervos físicos quando é negativo. Então, eu acho que também está valendo isso, rever esse material nesse tempo. Porque quando a gente fotografa em um tempo é uma coisa, quando a gente rever esse material tempos depois, ainda mais no momento como esse, que todos nós refletindo sobre a vida, sobre o futuro, sobre esse novo futuro, esse novo amanhã, enfim, eu acho que... Esse novo tempo. Esse novo tempo, eu acho que isso é muito rico. Acho que a gente está vivendo um momento rico, apesar de ser triste, caótico, difícil, vai ficar mais difícil ainda, eu acho que a gente vai ter muitos... A gente está vendo aí que as perspectivas ainda estão longe ainda de ter um... Mas, ao mesmo tempo, está um tempo rico de a gente pensar, refletir sobre o que nós construímos como humanidade. Acho que ficou exposto aí uma série de questões econômicas, sociais, a desigualdade nunca ficou tão clara, que a gente sabia, mas na hora que você vê isso na ponta, na hora que você vê ali onde o impacto maior são nas comunidades, obviamente, se você for ver as estatísticas, você pode ter até, por exemplo, Fortaleza, no bairro mais nobre da cidade, foi o bairro que teve mais casos no início e tal, mas é o bairro que menos teve mortes, entendeu? Aí você vai num bairro de periferia que teve menos casos, mas é o bairro que teve mais mortes, entendeu? Então, isso reflete exatamente essa desigualdade social que a gente tem no Brasil, né? E a falta de cuidado com o meio ambiente, enfim, eu acho que tem um momento muito rico para a gente pensar e, nesse sentido, entra a fotografia como objeto de reflexão. É interessante esse momento, né, Tiago, que a gente está vivendo no sentido de que ele proporciona e nos força muitas vezes, pensando aqui na caixa de sapato, nos força uma auto-reflexão, um autoconhecimento, de se olhar realmente no espelho pela ótica de um novo tempo, de muitas incertezas, mas, ao mesmo tempo, nos proporciona um olhar também para fora de nós mesmos e no nosso estado, nossa região e até mesmo no nosso país, né? Você falou de várias parcerias internacionais do solar e é interessante isso, parece que são duas pontas da mesma pessoa, né? Essa... Nós voltarmos para nós mesmos e nós voltarmos para o mundo de uma outra forma e que eu tenho esperança e meu otimismo que seja de uma forma mais empática, né? Como você falou, inclusiva e reflexiva no sentido de percebermos com mais clareza as diferenças abissais que a gente tem no Brasil e no mundo, né? Sem dúvida. Eu sou otimista, sabe, Marcos? Eu sempre fui uma pessoa muito otimista e sempre acredito. Eu acredito no ser humano, na capacidade de se transformar, né? Eu não sei se pela relação que eu tenho, por exemplo, com o Nordeste do Brasil, que você sabe que sempre foi uma região muito complexa, muito difícil, né? Quando a gente fala do homem nordestino que vive com a diversidade ali do seu clima, que às vezes nem é só o clima, é uma questão política também, mas a capacidade de se renovar, né? Eu acho que eu acredito nisso. Eu acho que... Eu acredito e espero que a gente saia melhor disso tudo, né? Claro que há dúvida se a gente vai mudar realmente ou se vai voltar quase que da mesma forma que a gente conviveu ao longo desses séculos. Mas eu acredito que vamos ter um novo futuro e um novo amanhã que eu espero que seja melhor, como você falou, mais inclusivo, mais justo, né? Eu acho que... E aí a arte tem um papel importante nisso, né? E a arte, a fotografia, obviamente, tem um papel importantíssimo nisso. E você lembrou bem, a fotografia, ela... Existe uma relação íntima de reflexão sobre você, sobre o seu mundo, sobre o seu lugar, né? Sobre a sua história em conexão com o mundo, né? Em conexão com... E eu sou... Eu acredito... Eu sou otimista. Continuo dizendo que eu acredito que a gente vai sair melhor dessa. Eu espero. Eu também acho. Eu também acho. Eu sou super otimista. Eu acho que... Eu acho que tem algumas coisas que já estão apontando nessa direção, né? Mas também acho, como você falou, que a gente vai viver um momento ainda mais dramático do que a gente está vivendo, pelo menos por um tempo. Aí as coisas vão se ajustando. Inclusive, Marcos, tem a questão econômica. Ninguém sabe como vai sair isso, né? E aí vai impactar mais ainda nessas desigualdades, né? Porque é muito fácil estar em quarentena, em isolamento, numa casa com piscina, com não sei o quê, com todas as modomias. Você imagina estar em quarentena num quarto morando 12 pessoas, entendeu? num quarto, cozinha e sala, numa periferia, numa dessas comunidades pelo Brasil. Então, você vê o que está acontecendo em Manaus, ali, né? É dramático. Enfim, é difícil. Sem falar nessas relações aí, por exemplo, o que pode acontecer com os índios no Brasil, que sempre foram marginalizados e que com esse governo aí que não tem menor cuidado com essas áreas. pelo contrário, fica abrindo para os gilíledos, enfim, está tendo uma invasão de terras e isso está levando o vírus para lá e isso pode ser fatal, né? Pode ser fatal para essas comunidades. Então, acho que a gente tem que ter... E, obviamente, a gente fala das redes, né? Eu acho que as redes, nesse sentido, realmente é uma força que a gente ainda não tem, talvez, a compreensão, mas as redes têm um poder muito grande, né? As redes, né? Essas redes que eu falo, as redes... Essa rede aqui que nós estamos aqui, né? A velocidade com que a informação pode ser compartilhada e pode chegar ao mundo, eu acho que isso pode ser uma ferramenta importante nesse processo, né? Eu acho que a gente tem que saber aproveitá-la e eu acho que tem gente que... Instituições que aproveitam muito bem dela, né? Às vezes aproveitam por mal, né? Você vê? É, exato. É o tempo desse nosso governo, mas que usa às vezes de uma forma muito... Perverso. Maléfica e perversa, né? Mas, ao mesmo tempo, ela tem um poder também muito transformador. Eu estou falando tudo isso, mas eu sou uma pessoa não muito das redes, né? Eu sou meio analógico nesse sentido. Mas eu entendo e percebo a potência, a força que tem as redes nesse sentido. E já que a gente não pode estar nas ruas, né? É, estejamos nas redes. Estes andos, estejamos nas redes e brigando pelas mudanças, né? Ligando para que a gente tenha um futuro novo, um novo futuro, um novo amanhã aí, melhor para todos. É. Bom, Tiago, a gente está chegando no finalzinho do nosso tempo. Queria falar mais alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Eu acho que é isso. Eu acho que... Acho que a gente falou já que... Eu acho que o fundamental, Marcos, a ideia é falar de festival e tal, mas a gente não consegue falar nem do nosso trabalho, nem de um festival, sem falar do tempo que a gente vive, né? Claro. Não só desse momento muito específico que a gente está vivendo, que é um momento realmente muito... Nunca vivido, digamos assim, né? Pelo menos nas últimas décadas. E que o festival, ele por si só não existe, assim. Um evento por si só em torno do próprio umbigo não vale a pena. Eu sempre acredito ter nisso. Eu acho que ele tem que ser um espaço justamente de inclusão, de troca, de diálogo com o outro e de diálogo com o mundo que a gente vive. Eu acho que ele tem que ser um... Ele tem que ter uma característica política. E o Solar nasceu assim, sabe? O Solar nasceu justamente naquele momento em que o governo Bolsonaro tinha ganho a eleição e que a gente estava ali na beira de um abismo e é um abismo mesmo que a gente viu depois do que... tem sido ao longo desses anos, desses últimos anos e meio. E a gente... O Solar era a ideia de trazer um pouco luz naquele momento, né? Luz para a reflexão. Obviamente, a fotografia... Eu sempre brinco, o Max, que a fotografia é um pretexto para essas coisas todas, né? Eu digo assim, a gente... Quando eu falo isso, às vezes as pessoas olham assim e dizem assim, a fotografia, a gente é um pretexto para o encontro, para a troca, para eu estar no lugar do outro ali, compartilhando, convivendo e aprendendo. E o resultado desse encontro, que é sempre rico, é a fotografia, no meu caso, no caso do... E que ela não dá conta disso tudo, não, sabe? Ela não dá conta da potência de tudo isso. Ela é uma tentativa ali de traduzir. Então, nesse sentido, eu acho que... Parece bobagem ou brincadeira dizer que o que menos importa é a fotografia, mas nesse sentido é, sabe? É muito mais o encontro, a potência de estar junto, de estar criando e, consequentemente, usando uma linguagem que poderia ser a poesia, poderia ser a música, mas a gente usa a fotografia porque a gente acredita e tem relação com isso e sabe da importância dela ou por alguma característica muito individual de relação com o mundo. Eu, por exemplo, comecei com fotografia porque eu era muito tímido. A fala, para mim, era muito difícil. Era muito difícil comunicar com a fala. Então, cada um encontra o seu canal de comunicação. Então, eu acho que a gente não pode estar, mais uma vez, desassociado do seu tempo, desassociado das questões políticas. Não é aquele mero... Como eu diria? levantar uma bandeira ali de um... Defender algo necessariamente, sabe? Mas é de uma coisa muito maior do que isso. Acho que é de um compromisso com o seu tempo, com o seu lugar, com o outro. Então, acho que é nesse sentido que eu faço a... Eu, de alguma forma, trilho o meu caminho aí e eu acho que os festivais, no caso do Solar, eu acredito que a maioria dos festivais tem um pouco isso, esse compromisso aí com o nosso lugar, com o Brasil, com a nova geração de fotógrafos que vão surgir. O festival tem muito isso, Você sabe que o festival atrai muitos jovens que querem ter esse convívio com os fotógrafos que eles têm interesse ou que, de alguma forma, se identificam. Vamos esperar aí que a gente consiga se reinventar nesses próximos... Nesse futuro, nesse novo futuro aí que a gente não sabe e que esses festivais possam encontrar o seu espaço. Me lembrei aqui de Drummond, acho que Drummond, que a vida é a arte do encontro apesar de acontecer tanto desencontro nessa vida. É lindo isso. Então é um pouco isso, acho que você está falando dos festivais serem essa arte do encontro no sentido não só da fotografia, sair um pouco dessa bolha do início da fotografia e tentar se relacionar com o mundo através dessas interseções de todas as áreas. e eu me lembrei também agora quando você falou que a fotografia é quase um detalhe, vamos dizer, nos festivais, nos encontros. Me lembrei do Oscar Hiavai que falava muito disso, que a arquitetura não tem a menor importância, o que tem importância é a vida. Exatamente. E eu acho isso muito bonito porque a partir dessa vida comunitária que os festivais proporcionam é que a gente pode cada vez mais celebrar a arte do encontro. Exatamente. Tem um fotógrafo aqui no Ceará que é o Zé Albano, que muitos conhecem, que ele dizia assim que a fotografia ou que a vida é infinitamente mais importante que a fotografia. Ele se brinca nesse sentido, né? Nesse sentido que a fotografia é uma ferramenta, mas que a vida é muito mais importante, nossas relações, nossas provas. É, com certeza. Grande Zé Albano. Tiago, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos nos encontrando por aqui e torcendo muito que a gente consiga nos encontrarmos fisicamente e tomar aquela cerveja que a gente já tomou tantas vezes em Tiradentes. Faremos isso. Faremos isso. Estaremos juntos em breve. Estaremos em breve. Um abraço a você também, Tiago. Muito bom. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado a você. Agradeço a você. Agradeço o espaço. Valeu.